Fala aí rapaziada do YouTube, bom dia É Romulo Pites aqui passando pra deixar mais uma dica pra vocês E a dica de hoje é de como furar uma parede com a furadeira depois que ela dá problema A furadeira deu pau, não funciona Eu vou mostrar pra vocês como terminar o serviço sem ter estresse nenhum E depois também, vou deixar uma dica aqui ó Eu tô limpando a piscina Depois vou soltar o vídeo de como deixar essa piscina azul com o produto que a gente tem em casa O produto todo mundo tem, muito barato, você joga nela E ela vai ficar assim ó, toda azul Só falta aspirar agora Joguei ontem, ela já virou Entendeu? Aí eu vou passar pra vocês essas dicas aí Sigam aí o canal, compartilhem Dá o like e se inscreve aí pra poder ajudar a gente a subir no YouTube aí Valeu! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal